Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 78, 4ª, 24 de julho Ana Paula conta que o pai do seu bebê é Gustavo e Rogério fica pasmo. Ana Paula tenta se explicar, mas é confrontada pelo marido. O mocinho diz que não vai mais permitir que ela o engane. Rogério, furioso, pergunta a Ana Paula se engravidou quando fugiu ou se foi agora em sua própria casa e diante dos seus olhos. Ele insulta Ana e ela pede respeito, mas Rogério manda ela ficar calada. Rogério também joga na cara de Ana Paula que ele foi apenas um fantoche e que ela brincou com os sentimentos dele. O homem também diz que foi traído debaixo do mesmo teto. Furioso, ele tenta ir atrás de Gustavo para matá-lo, mas Ana Paula tenta intervir segurando a cadeira de rodas. Elias diz a Maria que viu Tomás fugindo e tem certeza que ele é o cúmplice de David. Miguel presenteia a Daniela com um anel e a pede em casamento. Os dois se beijam. Rogério sai em busca de Gustavo pela casa, mas não consegue encontrá-lo. Ana Paula teme uma tragédia. Rosaura fica eufórica quando descobre que Rogério já sabe quem é o pai do bebê de Paula e que tem medo de ser expulsa da fazenda. Márcia e Ulisses visitam o túmulo de Mariana. Paula consegue localizar Gustavo por telefone e diz que Rogério já sabe de toda a verdade. Gustavo revela que chegou a hora de confrontá-lo. Vanessa entrega um envelope com uma foto íntima com Rogério para Ana Paula. Cíntia, Vanessa e Ana Paula ouvem um barulho de tiro e se assustam. Música